Salve galera aqui do Tcham! Bem-vindo de volta! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma manobra que eu acho uma das mais plásticas assim do esporte que se chama o aéreo, né? Inverte! Essa manobra aqui que é a minha logomarca oficial e hoje eu vou passar aqui pra vocês o passo a passo, onde que a gente bate, qual tipo de voo, qual tipo de estilo vocês colocam nessa manobra, tá bom? De antemão já vou te pedindo pra se inscrever nesse canal Esse canal respira bodyboard, então hoje a gente vai ver um tutorial irado que eu sei que tu vai gostar Então esse coraçãozinho aí também, parpoca esse like aí, tá bom? É tudo nosso! Solta a vinheta aí, Leon! Let's go do that! Então galera, Leon separou a hora o audiovisual, separou uns vídeos meus aqui arquivados pra eu relatar pra vocês o que que eu faço ali naquela situação antes de puxar a manobra que no caso é o aéreo, né? Lembrando que esse é meu canal, isso são opiniões minhas e se dá certo pra mim, eu exemplo que tá na água, essa manobra provavelmente dará certo pra vocês também, mas não tô dizendo que é o jeito certo Ah, o Dudu mandou eu cavar! Tô dizendo que é o certo não, tá bom? Então vamos lá! Leon, solta essa primeira imagem aí, vocês percebem que é uma onda bem pequena Para aí, para, para tudo, Leon! Dudu, tem tamanho de onda pra eu dar essa manobra? Cara, vocês vão perceber, eu numa onda bem pequena, a projeção da manobra é bem menor Eu numa onda mediana e assim sucessivamente Pode dar aéreo em onda pequena? Pode dar aéreo em onda pequena Tu vai ter que ser mais técnico pra que isso aconteça Percebam aí na imagem Eu escolho essa ondinha, tento imprimir o máximo de velocidade do drop até o leap Ó, executo a cavada aí Eu tento chegar no leap antes dela quebrar Consigo? Consigo não! Ela me barra ali Mesmo assim eu faço a plasticidade da manobra Tento me esticar ali É tão curto o espaço, a onda é tão pequena que eu termino não voltando nessa manobra Tentei! Fui deimoso ali! Cabia outra manobra, mas eu tentei Já nessa outra onda aqui, vocês estão percebendo essa filmagem de drone A onda me dá um pouco mais de espaço, a onda também tem um pouco mais de tamanho do que a primeira Eu corro, imprimo velocidade, que nem eu falo nos outros vídeos de velocidade, posicionamento, enfim E tento chegar no leap também antes dele quebrar Consigo? Consigo não! O leap quebra, eu barro nele ali E isso trava a minha projeção aérea Dudu, mas mesmo que isso aconteça, eu ainda continuo mandando uma manobra? Sim, cara! Tu fez o drop intencionado nessa manobra, ela quebrou Mas tu já tava ali mesmo, então vai! Eu tô explicando como a gente faz pra chegar até lá Quando a gente chegar até lá, que se projetar é uma outra explicação Que aí envolve teu estilo, onde é que tu vai pregar a prancha, qual graça tu vai esticar, tá bom? Por enquanto é a chegada até o leap Continua essa onda aí do drone Então, não consigo pegar ela em pé Eu barro aí, dou um barro ou um aéreo E pá, faço a projeção e pá, volta ali lindamente Agora, percebam nessa onda aqui Essa onda na carminha é um pico propício pro bodyboard, né? Quem já surfou lá sabe que é um mar de rampas E vocês percebem aí que eu vou chegar no leap antes dele quebrar Essa é o X da questão Essa é a verdadeira intenção do aéreo É que você consiga chegar no leap, aproveite a energia dele antes dele quebrar Vocês percebem que aí eu chego até bem antes, né? E ela já me projeta todo pro céu Daí eu faço lá a minha plasticidade e volto na manobra Eu acho super interessante, galera Vocês tentarem conciliar a velocidade e posicionamento de vocês E a onda em si Pra vocês chegarem lá nesse local X Percebam aqui nesse outro exemplo Esse foi aqui no back-up, aqui em frente de casa Você vê também que na remada Eu já olho onde é que eu vou bater Eu quero bater ali, vai ser um aéreo Ali eu já tô decidido Então, imprimo toda a velocidade Dou a minha cavada ali Quando eu chego no leap Percebam que eu encosto o fundo da prancha Mesmo na hora que o leap tá quebrando Então, esse é o X da questão Como eu falei Eu tô aproveitando total a energia da onda A minha velocidade O meu posicionamento Pra eu sair dessa altura que vocês estão vendo aí E fazer a plasticidade da manobra Bom, é uma manobra de altíssimo nível Eu me considero especialista nessa manobra E tá aí É isso mais ou menos que acontece no aéreo Mas Dudu, como tu faz pra colocar essa prancha Bem aí embaixo do teu braço E jogar a perna? Como é que é esse esquema de jogar a perna? Tu chuta ou ela vai automaticamente? Então, vou falar pra vocês right now Então, Dudu, como tu faz isso, cara? Como é que tu consegue ficar estiloso no ar Ao mesmo tempo que tu tá voando? Galera, o segredo A pitada do segredo eu vou dizer Treino Treinei Eu treinei isso Eu acho que foi uma manobra que eu mais treinei na minha vida Foi aí Eu me inspirava muito Me inspiro até hoje no Raya Hard Então, eu tentei aproximar o meu aéreo O máximo perto do dele Tem vezes que eu consigo fazer até igual Fico muito feliz quando isso acontece Quando alguém consegue captar esse meu momento Que fica igual ao dele Eu falo What the hell? Tipo, eu consegui o que eu quis Mas você se inspire em quem você quiser Grande Tango Até em você mesmo Tipo, ah, vou me inspirar em mim mesmo Então, inventa teu estilo E treina em cima dele Esse é o X da questão As técnicas eu tô dando aqui Então, vamos lá Vou aqui fazer Quem falar nisso? Olha as pranchinhas que eu tenho pra vender aí Stealth, Pride Qualquer coisa tem contato aí comigo Então, galera A base é essa Faz de conta que eu tô chegando no leap Eu vou fingir que aqui o F-Coach é o leap Essa minha impulsão Eu vou tentar dar o máximo pra frente e pra cima Quando eu conseguir isso Meu braço vai indo pra frente Solto esse braço pra frente Esse aqui também vai empurrando a prosta pra lá Tá? A intenção é fazer o fundo dela ficar apontado pro céu Tá lá eu E reparem que a medida que eu empurro esse braço pra frente Essa minha parte toda é puxada Consequentemente a perna daqui também Presta atenção Pum Bati Empurrei Puxei E foi Pra mim funciona dessa forma Eu espero que pra vocês também funcione Dessa forma Mas Dudu Eu vi alguns atletas Renan Fantini, por sinal Que ele dá um chute Literalmente ele dá um chute No ar quando ele voa Isso também é o estilo Isso também é o estilo É o estilo dele É irado? É irado Todos os estilos são irados Até o do meu Videomaker Leão KB Bota uma L do Videomaker Leão KB E agora? Olha o salto aí do Leão KB Cara, todos os aeros são irados Me amarro Até os vacas são irados É É a manobra que eu mais me amarro em fazer Me amarro de ver Vejo ele mandando Vejo os outros alunos mandando Fico amarradíssimo Tá bom? Eu espero do fundo do coração Que esse vídeo tenha ajudado vocês E como eu venho falando já em alguns vídeos A gente tá separando um material Exclusivo da F-Coach Bem detalhado Porque aqui Tá, eu falei pra você isso Falei isso Falei isso Mas tem uns detalhes ali Que eu não vou assim também Dá pra vocês assim Porque vamos trocar aqui Dessa experiência Eu tô dando pra vocês gratuitamente Conseparando esse material Com a equipe óleo A gente tá fazendo esses vídeos Esse mesmo vídeo aqui Que você tá vendo Só que muito mais detalhado Com detalhes que fazem Total diferença na água Então esse material Você vai poder adquirir em breve A gente vai colocar O link do site aqui na descrição Muito em breve Você vai ter esse material Exclusivo Que não existe Você procurar um material desse Não tem No mundo É dica do Dudu É F-Coach É óleo audiovisual Fazendo o melhor pra você Pro nosso esporte Tá bom? Fica comigo aqui no Tcherno Mais uma vez Tu esqueceu do like? Esqueceu? Popoca ele aí agora Se tu não é inscrito Se inscreve Tá bom? Tem uma vez surpresa aí Pra nós aí Depois disso? Tem momento quebração Então vamos embora Pra esse momento quebração Let's go do that Momento Quebração Com Eduardo Freitas Tchau, tchau 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 Foi, filmei, filmei, cara, filmei Mas falando aqui, foi um RS, né, e tu errou Agora, beleza, foi altinho esse aí, parabéns Tchau 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 Tchau